Invisível, fosse em ação, refere-se ao vento, que vem do coração. De dentro da pessoa, praticar coisas boas, criado pelo amor, conheça o seu espírito. O que é isso? Uáááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Invisível Focinhação Refere-se ao vento que vem do coração De dentro da pessoa Pratica coisas boas Criado pelo amor Conheça o seu espírito Uau 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 E aí